Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre as caixinhas de subscrição mensal do site Look Fantastic. Eu tenho esta subscrição e mensalmente vocês pedem para eu fazer o unboxing, portanto, abrir a caixinha do mês atual e falar um bocadinho sobre cada produto e, portanto, o vídeo de hoje vai ser abrir esta caixinha que é do mês de Abril. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos abrir esta caixinha que é super simples para variar um bocadinho e é tipo toda ela com ar mega reciclável e, pelo que eu percebi, e eu não quero estar a errar aqui nisto, mas esta caixinha tem a ver com tipo cenas naturais ou... Bem, eu não quero errar. A própria frase diz, there is beauty in simplicity, portanto, há beleza na simplicidade. E realmente eu gostava de saber qual é que é o tema desta caixinha. Ahá, cá está. Beleza natural e orgânica e botânica e ecológica, portanto, cá está. Por isso é que a caixinha é assim. Eu tinha ideia que tinha alguma coisa a ver com coisas meio naturais, portanto, vamos então falar sobre os produtos que vêm nesta caixinha. O primeiro produto que eu vejo aqui é o único produto, creio eu, de maquilhagem, sendo que temos 6 produtos e este é o único produto de maquilhagem este mês. E este é da marca Belapierre, que já saiu aqui na caixinha esta marca, alguns produtos desta marca anteriormente. É Belapierre Cosmetics e é o batom Mineral Lipstick, portanto, é um batom mineral e o meu é na cor... Eu não sei se isto tem cores diferentes, posso verificar, mas o meu é na cor Envy. E tenho só que ver se há mais cores. Supostamente... não. Supostamente é só uma cor, portanto, à partida, é uma cor para todas as pessoas, que é assim. Por acaso, é uma cor que eu gosto muito, que é aquele rosa velha, avermelhada, tijolado, alaranjado. Gosto. É daquelas cores tipo estranhas, meio apagadas, que... Quem não segue aqui o canal há muito tempo, eu adoro tipo estas cores meio apagadas. Também adoro cores vibrantes, mas cores apagadas é a mesma minha praia, aquelas cores que a maior parte das pessoas, pelo menos, olha para o batom no tubo e não dá nada por elas, é o que eu mais gosto. E, portanto, eu sei que isto não vai ficar um nude, vai ficar tipo uma cor tipo rosada, queimada, velha, estranha. Mas eu, por acaso, acho que vou gostar muito. Espero que a fórmula seja boa. Diz aqui que é um batom mineral, que é a cor Your Lips But Better, shade of pink. Portanto, a cor que é gostoso de lábios, mas um bocadinho melhor e mais rosados. E diz que tem ceras naturais e pigmentos naturais. E é macio e sedoso e 100% natural, com longa duração, sem secar os lábios. Portanto, very nice. Este é tamanho inteiro, full size. Depois, temos o produto que ocupa a maior parte da caixa, que é tipo literalmente metal da caixa, que calculou que seja full size, porque isto são 250 gramas, portanto, é imenso produto. É da marca Ahava. Esta eu nunca vi, acho eu, aqui nestas caixinhas mensais. E também acho que nunca experimentei. Estes, então, são sais de banho do mar morto naturais. E traz 250 gramas. O que é que ele diz? Quando o teu corpo estiver a precisar de revitalizar, usa estes minerais, estes sais minerais, que incluem magnésio, cálcio, sódio, potássio e mais, para amaciar o corpo e relaxar genuinamente, e acalmar a tensão dos músculos e amaciar a pele. Pronto, basicamente é para tomarem banhos de imersão, obviamente. Este aqui eu não tenho dúvidas nenhumas, mais uma vez, que é produto full size, portanto, produto inteiro. E ele diz para depois, portanto, mandar tudo para dentro... Tudo? Não é um bocado demais? Bem, se calhar não. Mandar tudo para dentro de um banho de imersão e deixar, tipo, o corpo absorver, tipo, pelo menos 20 minutos para reter todos os benefícios. Não tomo muitas vezes, é uma coisa que eu tento um bocado evitar, mas é assim, de vez em quando, eu preciso de um bom banho de imersão. Portanto, da próxima vez que eu fizer um banho de imersão, eu vou, sem dúvida, deixar cair mais coisas, como sempre. Se cada vez que eu deixar cair alguma coisa, vocês comerem algo, tenho a certeza que ao fim de uma semana já engordaram não sei quantos quilos por minha causa. Anyways, isto para dizer que da próxima vez que eu tomar um banho de imersão, não será tão em breve quanto isso, porque eu tomei um para aí há duas semanas, mas da próxima vez que eu usar, que eu tomar um banho de banho, um banho de banho, que eu tomar um banho de imersão, eu vou utilizar estes seis. Em seguida, temos um produto pequenino, este aqui deve ser, tipo, Deluxe Sample, e é da marca, e eu não sei como é que isto se diz, é a marca Now Bay, Now Bay, Now Bay, algo assim do género, e é a marca Natural e Orgânica, e é a Recovery Mask, portanto, máscara recuperadora. O que é que ele diz que esta masquerita faz? Esta máscara tem 20 mil litros, portanto, sem dúvida que vai ser tipo um Deluxe Sample, e diz que é criada para pele sensível, refrescante e amaciante, com água floral de laranja, vitamina E, e ingredientes super hidratantes, como arroz e óleos de uma coisa que eu não sei o que é, e que restaura os ácidos na nossa pele, ideal para pele inflamada, esta máscara contém óxido de zinco, que ajuda a melhorar a pele e reduzir a vermelhidão, portanto, provavelmente, isto será uma boa máscara para quem tem rosácea, e diz que tem 98.7% de ingredientes naturais e de oxigens naturais. Very nice. Não conheço a marca, nunca ouvi falar disto na minha vida de todo, mas vou experimentar, porque parece-me muito bem. Depois temos uma, isto não, eu não vou chamar a isto uma Deluxe Sample, porque isto é mínimo, ok, mínimo, são 7 mililitros, um serum de rosto costuma ter pelo menos 30, às vezes até vai até aos 50, portanto, 7 mililitros não é nada. Para mim, isto é mesmo tipo amostrinha, apesar de não ter pacote daqueles amostras, tipo de uma utilização, supostamente uma amostra é uma utilização, isto está a dar para ir para umas 3 ou 4 ou 5, vá, mas pronto, eu continuo a achar que isto é mínimo, portanto, eu vou chamar a isto amostra. Isto é da marca Balance Me Natural Skincare, que já apareceu aqui, já apareceram aqui montes de produtos desta marca nestas caixinhas mensais, várias vezes. Eu tive um produto que gostei muito e um que detestei, portanto, não sei bem o que esperar, mas vamos ver, é uma marca extremamente natural, este é o SEMREPARADOR DE VITAMINA C E DÁCIDO IOLURÓNICO. E o que é que aqui o livretezito diz? Que este livrete é super útil para sabermos um bocadinho mais sobre os produtos. Então, o que é que ele diz? Que é anti-idade, anti-hiperpigmentação e contém vitamina C para reparar o rosto, portanto, para reparar a pele e melavoide, que eu não sei o que é, que ajuda a reduzir pigmentação e acalma a pele inflamada e deixa radiante e amaciada. Portanto, vou experimentar, é muito mínimo, vamos ver. Vamos ver se este entra na categoria dos produtos da marca Balance Me que eu gosto ou na categoria dos que eu não gosto. Em seguida, temos um produto, uma marca que eu já experimentei e adorei. O único produto que eu experimentei desta marca, eu amei profundamente. É uma marca que é extremamente cara e, portanto, tenho algumas expectativas. Esta é a marca Hema Hardy e é o Midas Touch Revitalizing Cream. E o que é que ele diz? Que hidrata profundamente, portanto, faz lifting e amacia e ajuda a elasticidade e a firmeza da pele. O que é que ele diz mais aqui? É, logo, o primeiro que aparece aqui, portanto, tipo, tem uma posição dor, vá, digamos assim. Então, este diz que vale... Ah, que bom! Eles agora dizem... Se calhar disseram sempre, eu é que nunca reparei. Este produto vale, portanto, este tamanho vale X. Que giro! Isto é super útil. Ok, então, este produto traz 15 ml, portanto, se o sérum for o tamanho grande... Ah, mas isto não é um sérum, isto é um creme. Mas, pronto, vá, se um creme for de 30 ml, temos aqui metade. Portanto, este é de Luxe, sem dúvida. E diz que cria um género de um veil, tipo um veil, sobre a pele, com intensa hidratação, com ácido hilerónico. Faz, tipo, lock, portanto, tranca... Tranca, não sei se fica muito bem assim. Tranca os níveis de hidratação debaixo da superfície da pele. Estou muito entusiasmada para experimentar este creme, porque, lá está, é uma marca com a qual eu criei grandes expectativas. Eu sei que foi só um produto, mas eu criei grandes expectativas. E, por fim, temos um produto de cabelo que eu suponho que não seja tamanho, portanto, full size, que não seja tamanho inteiro, mas acho que ainda assim há de ser um produto grande. Quer dizer, não é tamanho inteiro de certeza, porque isto é produto para cabelo, portanto, 60 ml não... Dificilmente um produto para cabelo são 60 ml de tamanho grande. Portanto, há sempre uns 150 ou uns 200, normalmente. Portanto, a partir de 100, vá. Portanto, mas está aqui um tamanho muito bom. Deluxe, vá. Isto é da marca Grow Gorgeous, que se não saiu na caixinha mensal do mês passado, logo desta marca, saiu, tipo, na mesa anterior. Porque eu tenho, na minha casa de banho, tipo, nas laterais da minha banheira, tenho lá um produto da Grow Gorgeous, que estou a usar e, por acaso, estou a gostar imenso. Voltando aqui ao assunto, sem me dispreçar muito, Grow Gorgeous, Back into the Roots. Então, isto, vamos lá ver se eu percebi bem o que é que isto é. Isto é uma máscara para o cor cabeludo, que é estimulante, e temos que ter 10 minutos, pelo menos pelo nome de 10 Minutes Stimulating Sculpt Mask. Isto traduzindo para o português, assim, muito... de uma maneira um bocadinho, vá. Podre. É uma máscara para o cor cabeludo, de 10 minutos de estimulação. E então, o que é que ele diz? Que reviva o cabelo, tipo, mortiço e cansado, com 10 minutos de boost, portanto, de um shot de vida nas raízes. É uma máscara que é estimuladora, revitaliza o cor cabeludo, levanta as raízes e o cabelo parece mais, tipo, bouncy e volumoso. Tem a infusão de Burdock Root, que eu não sei o que é, ácido hialurónico, vitaminas e cafeína. Cria uma sensação no cor cabeludo bastante refrescante, enquanto cria uma aparência muito espessa e grossa no cabelo. Esta máscara é sem parabéns e sem sulfatos e vai deixar o cabelo bem leve e limpinho e pronto, com estas coisas todas que ela faz, basicamente. Foi isto que saiu na caixinha do mês de Abril. Espero que tenham gostado do vídeo. Se recebem esta caixinha, mais uma vez, está com a moedinha todos os meses nestes vídeos destas caixinhas, digam-me em baixo nos comentários o que é que acharam da vossa caixinha, se gostaram, se ficaram um bocado desiludidos, se não ficaram, o que é que acharam e se já experimentaram algum dos produtos porque eu ainda não experimentei, porque estou a fazer o unboxing, digam-me o que é que gostaram para eu ficar ainda mais entusiasmada para experimentar as coisas. Eu, em relação a esta caixinha, não foi de todo tipo a minha caixinha favorita, mas acho que está com produtos interessantes e portanto I like it. Já houve caixas que eu não gostei, houve caixas que eu amei, esta eu gostei. Gostei. Está boa. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para compartilhar o canal e até ao próximo vídeo.